O que era pra ser uma viagem divertida toma um sombrio quando uma garota descobre que o namorado de sua mãe não é tão legal quanto parece. O filme começa com uma menina chamada Rose, traumatizada e com alguns hematomas pelo rosto. A cena então muda para uma semana antes, onde vemos a mãe de Rose, Alma, chegando em casa depois do trabalho. Momentos depois, Rose aparece entusiasmada com o aniversário de sua mãe, que é amanhã. Alma pede para que sua filha arrume as malas, pois elas vão passear de barco com o namorado dela. Rose fica meio estranha, mas concorda e sai pra trabalhar. Na manhã seguinte, assim que chega do trabalho, Rose busca sua mãe e as duas estão prontas para a viagem. Apesar de Rose não estar muito animada pelo fato de nunca ter visto o namorado de sua mãe antes, e agora irá passar 10 dias num barco praticamente com o desconhecido. Em seguida, elas chegam ao cais e Alma é recebida pelo namorado, Derek, e ele mostra o caminho por onde irão navegar. Quando Alma está pegando suas malas no carro, Rose vê um homem se aproximando de sua mãe. Depois ela pergunta o que ele queria, e Alma responde que ele apenas perguntou pra onde eles estão indo. Rose finalmente se encontra com Derek pela primeira vez, e após uma breve conversa, os três iniciam a jornada. Depois de um tempo, Derek surpreende a namorada com um bolo de aniversário enfeitado com uma lápide humorística, e todos comemoram juntas. Ele também presenteia Alma com uma camiseta e dá a Rose uma faca para a autodefesa. Curiosa, ela pergunta sobre sua profissão, e ele afirma que já foi policial. Depois ele ensina a Rose a dar um nó, e pede a ajuda dela para controlar o barco. Então os dois vão pro lado de fora, e Alma começa a tirar fotos da filha, mas de repente isso acontece. Ela é atingida pela vela e acaba caindo no mar. Felizmente, Derek consegue salvá-la, e quando Rose vai buscar o cobertor, ela encontra algumas armas escondidas dentro da cabine do barco. Mas por enquanto ela ignora isso, e decide apenas ajudar sua mãe. De repente, os três percebem que o tempo está ficando ruim, e entram na cabine. Alma diz que elas nunca foram pra tão longe de casa, e sugerem que elas voltem. Mas Derek garante que o tempo estará bom amanhã. No dia seguinte o tempo já está melhor, e Rose aproveita o tempo para conversar com sua mãe. Derek também se junta à conversa, e Rose pergunta sobre as armas. Ele diz que é pra trabalho, e pergunta se ela tem vontade de atirar. Rose fica animada, e quando atira com o rifle, Derek fica surpreso com a habilidade da garota. Ele pergunta se ela já fez isso alguma vez, e Alma conta que ela era casada com um soldado que acabou morrendo na guerra. E acrescenta que Rose também é boa de briga. Mais tarde, todos resolvem se divertir bebendo, mas Rose fica logo tonta e vai para o quarto dormir. Algum tempo depois ela acorda ou ouve um barulho lá fora. Quando ela sai pra ver o que está acontecendo, outro barco vem e atinge o deles. De repente, dois homens começam a ameaçar Derek e pedem que ele devolva algo, mas ele diz que não tem ideia do que estão falando. Alma implora pra que os homens os deixem em paz, e acaba sendo atingida por um deles. Rose percebe que um dos homens é o mesmo da cena anterior, e fica em estado de choque enquanto Alma pede pra ela se esconder. Quando Derek continua afirmando que não sabe do que eles estão falando, o capitão pede a paciência e atira em Alma e na mão de Derek, que acaba caindo na água. Rose se esconde, mas antes disso pega uma arma e se prepara para o pior. O capitão e seus capangas entram na cabine e rapidamente encontram o que tanto procuravam. No entanto, eles não percebem Rose e colocam o fogo no barco antes de partir. Momentos depois, a garota descobre que o barco foi incendiado e consegue apagar o fogo antes que as coisas piorem. Infelizmente, quando ela sai da cabine, percebe o corpo sem vida de sua mãe, o que deixa Rose totalmente arrasada. Na manhã seguinte, Rose está sozinha, sem saber o que fazer. Ela envolve o cadáver da mãe em lençóis para quando voltar pra casa, enterrá-la adequadamente. Então ela decide pedir ajuda pelo rádio, mas descobre que ele também foi danificado pelo incêndio de ontem. De repente, Rose escuta uns barulhos e, quando vai verificar, encontra Derek na água, amarrada a uma corda. Embora ela esteja com raiva pela morte de sua mãe, ela decide ajudá-lo e puxa de volta para o barco. No dia seguinte, Rose continua cuidando de Derek ao mesmo tempo que chora pela mãe. Mais tarde, ela vasculha a cabine e encontra algumas fotos de Derek com os assassinos da noite passada. Percebendo o envolvimento deles, ela amarra Derek a uma corda e pega sua faca. Enquanto ele dorme, Rose tenta consertar a vela do navio, mas quando ela volta, não encontra Derek no lugar. Ela procura dentro da cabine e, pra sua surpresa, ele sai do banheiro, dizendo que ela não sabe nem dar um nó adequado. Ela novamente o questiona sobre os bandidos e Derek finalmente afirma que essas pessoas são monstros e, quanto menos ela souber, melhor. Mais tarde, Derek tenta consertar o motor do barco, mas não consegue, então diz que ele será arrastado pela correnteza. Depois, ele pede pra que Rose vigie o barco enquanto ele descansa. No dia seguinte, Derek percebe que Rose está usando o colar de sua mãe e diz que foi ele quem deu de presente pra Alma. Mas a adolescente não acredita, pois sua mãe tinha ido se colar há muitos anos. Derek então afirma que vem tentando conhecer Alma desde o ensino médio, mas só depois de muitos anos, ela finalmente lhe deu uma chance. Naquela noite, enquanto Rose está na cabine, Derek começa a gritar porque o barco está ainda em outra direção, e ele não pode fazer nada porque a correnteza está muito forte. Ele começa a xingar, e Rose assustada vai pro seu quarto enquanto segura uma arma. Na manhã seguinte, ela fica animada ao ver uma ilha próxima e, sem hesitar, direciona o barco pra lá. Assim que chegam perto, eles embarcam em um bote salva-vidas e vão em direção à ilha. Depois, Rose acidentalmente acaba quebrando um dos gemos e quase se afoga ao tentar pegá-lo. Felizmente, Derek pula na água e a traz de volta para a terra firme. Então, os dois se aventuram pela floresta e descobrem que se trata de uma ilha deserta. Como já é tarde, eles decidem passar a noite ali e acendem uma fogueira. Aqui, Derek diz a Rose que ela é uma boa garota e elogia suas habilidades. Rose pergunta um pouco sobre a vida dele e ele diz que foi um bom policial por 10 anos, porém não recebeu nada por ser uma boa pessoa e decidiu trabalhar para os bandidos. No entanto, as coisas começaram a dar errado quando ele resolveu enganá-los. Ele finalmente conta que o homem que matou Alma é o chefe de uma rede de tráfico de mulheres e que se ele tivesse encontrado Rose no barco, ele com certeza teria sequestrado ela. A garota diz com raiva que vai se vingar de todos eles e Derek brinca dizendo que ela não sabe nem dar um nó direito. Ele aproveita o momento e ensina a Rose a usar a corda corretamente. Enquanto faz isso, ele revela que não conhece Alma há muito tempo, que apenas achava ela atraente e queria dormir com a mulher. Ele conta que ficou extremamente irritado quando descobriu que Rose viria nessa viagem, mas ficou feliz ao ver que ela também era atraente. Ao ouvir tudo isso, Rose fica chocada e faz isso. Ela pega a arma e começa a ameaçá-lo, mas Derek afirma que vai matá-la, pois ela sabe muito sobre seu negócio. Então ele se joga em cima de Rose, mas depois de um tempo ela consegue ganhar vantagem e se esconde pela floresta. Ela acorda na manhã seguinte e percebe que está à beira de um enorme penhasco. Sem saída, ela decide descer lentamente até chegar à praia, mas logo Derek a encontra e começa a atirar. Ela é atingida na perna, mas Derek leva a pior e escorrega, ficando todo machucado. Vendo isso, Rose se aproxima e descobre que ele está gravemente ferido. Mesmo nesse estado, ele tenta atacá-la com uma faca e conta que planeja oferecer ela ao capitão em troca de poupar sua própria vida. E isso deixa a Rose totalmente enfurecida, que decide deixar o homem lá sozinho. Em seguida, ela volta para o barco e cuida dos seus ferimentos. Ela decide passar a noite lá, mas seu sono é interrompido quando Rose descobre que o barco está prestes a afundar. Como ela não consegue consertá-lo, ela reúne alguns suprimentos e pula de volta no barco salva-vidas. Ao longo desse processo, ela tenta colocar o corpo de sua mãe no bote, mas ele cai na água. Isso arrasa a adolescente, que começa a chorar desesperadamente. Agora ela está sozinha e com fome e não tem ideia de como sobreviver. No dia seguinte, Rose avista um navio e tenta pedir ajuda com sinalizadores. Infelizmente, não adianta nada e eles não retornam. À noite, ela é resgatada por um outro navio. Ao entrar, ela é imediatamente presenteada com uma refeição deliciosa. Mas todos ali dentro olham para ela com olhos famintos. Uma mulher aparentemente drogada aparece de repente na cozinha e pergunta se ela é nova, mas o homem rapidamente a leva embora de lá. Rose se lembra da presença dele na noite do assassinato de sua mãe. Quando ela percebe onde está, ela pede permissão a eles para tomar um banho. Então ela usa roupas bonitas e maquiagens para ficar atraente. Em seguida, ela vai à sala do capitão. Ele não deixa nenhuma garota entrar na sala de controle, mas abre uma exceção ao ver Rose. Ela aproveita a oportunidade para seduzir o capitão, que pede que todos saiam da sala e deixam eles a sós. Rose começa a distrair ele, e quando tem a oportunidade, atinge ele na cabeça com uma chave inglesa, que morre na hora. Enquanto isso, um dos bandidos percebe que a arma trazida por Rose tem o mesmo símbolo que a deles, então eles começam a procurá-la. No entanto, Rose consegue passar despercebida por eles e entra em uma sala onde conhece a mulher drogada de antes. Rose pergunta se ela sabe onde está sua arma, e a mulher revela que as armas ficam na sala de máquinas e conta como faz para chegar lá. Antes de Rose partir, a mulher também conta que não é a única garota no navio, e que há muitas outras lá dentro. Rose então vai até a sala de máquinas enquanto se esconde dos bandidos. Ela finalmente encontra sua arma e usa ela para se proteger. Rose tem uma ótima voluntaria e consegue matá-los um por um. Pouco depois, ela se depara com uma mulher e acaba brigando com ela. Apesar dela lutar bem, Rose ainda consegue ganhar vantagem e mata a mulher sufocada. Então ela chega em uma sala onde há muitas meninas presas, mas antes que ela possa libertá-las, o careca se aproxima dela e a mantém sobre a mira de uma arma. Ele está prestes a matar Rose, mas a garota de antes chega e bate nele por trás, enquanto Rose atira na cabeça dele. Depois ela vai à sala de rádio e tenta se comunicar com alguém, mas as coisas tomam um humo inesperado quando ela reencontra Derek, que ainda está vivo. Ele conta que se comunicou com o capitão e que lhe deu outra chance. Antes de Rose dizer algo, ele atinge ela que cai da escada e desmaia. Derek pega uma arma para atirar nela, mas quando ele volta, Rose sumiu. Então ele começa a procurá-la pelo navio, seguindo seus rastros de sangue. Ele finalmente chega em uma área onde Rose libera uma substância química nele. Aproveitando a situação, ela imediatamente corre para esfaqueá-lo. E depois de uma luta feroz, ela consegue matá-lo usando a faca que ganhou de presente de aniversário. Depois de matar todos os bandidos, Rose deita no chão e a espira aliviada. As meninas do navio vão até ela e informam que estão se aproximando da cidade e que conseguem ver as luzes de longe. De volta ao presente, Rose está sendo questionada por um policial que elogia sua coragem. Ele informa que todas as meninas libertadas se reuniram com suas famílias e pede para que ela volte para casa também. Com uma expressão triste no rosto, Rose diz que não tem mais família. O policial lamenta e diz que ela tem um grande futuro.